Divas Mega Hair chegou aqui em Aracatuba! O que você precisava? Um salão completo e juntinho com o salão, tudo pra você adquirir o seu Mega Hair. Por exemplo, no salão você faz todos os tratamentos, toda a manutenção do seu cabelo, inclusive coloca o seu Mega Hair e também tem produtos pra você adquirir, pra fazer a manutenção aí na sua casa, porque você vai usar o produto aqui e vai levar pra sua casa e continuar com os cabelos super macios, uma parceria com a Cosmetic It e também uma promoção de inauguração. Olha só, pra colocar cada faixa de Mega, 30 reais. E uma promoção também que você faz a sua progressiva no salão e ganha um corte na hora. E aqui você tem também tecimento de cabelo e tudo pra você dar a manutenção no seu Mega. Removedor de queratina, queratina, perucas, quero cuidar da sua beleza? Divas Mega Hair, Rua do Fico, 3621-3020. Agende o seu horário e fique linda, Divas Mega Hair.